O leilão, como a senhora avaliou o resultado desse deságio de mais de 60%? Um sucesso, aliás, como todos os outros que nós fizemos esse ano, os cinco leilões de rodovias. Acredito que o governo agora consegue fazer os investimentos em rodovias tão necessários, já iniciando em 2014 e trazendo para o país também um volume de investimentos importantes. Ministra, com relação aos desastres naturais, o que está acontecendo agora no Espírito Santo? O governo estava preparado para enfrentar esse novo desastre? Sim, o governo estava preparado. Desde o ano passado, nós temos um programa integrado com os nossos ministérios, com os estados e municípios para fazer essas respostas, tanto que o governo conseguiu mobilizar, num curto espaço de tempo, as Forças Armadas, a Força Nacional do SUS, conseguimos liberar recursos para emergência no Espírito Santo, levar os primeiros socorros. Isso tudo facilitou para que chegássemos à população. Agora, nós passamos para uma outra fase, que é a discussão com o Estado e com os municípios, da reconstrução das cidades, dos investimentos que são necessários. Mas para evitar os desastres, não é isso que ainda falta? O governo, as obras estão sendo realizadas, o dinheiro está sendo bem aplicado para evitar que isso continue acontecendo? Olha, nós já temos 21 bilhões de reais que são destinados às obras para a prevenção de desastres naturais. 19 bilhões já estão contratados com estados e municípios. Grande parte desses recursos foram liberados em 2012. Nós temos um processo de realização de projetos, de realização de propostas para que possam ser licitadas e as obras acontecerem. Nós temos que seguir a legislação para que a gente possa realizar essas obras. E são obras realizadas pelos estados e municípios. Nós temos acompanhado e aquilo que nós podemos agilizar, nós estamos fazendo esforços para que seja agilizado. E de que maneira o governo monitora essas obras? Olha, monitoramos através dos nossos ministérios, integração, ministérios da cidade, da Controladoria Geral da União. Nós também já colocamos o RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratação, para que essas obras possam ser feitas. E agora a presidenta editou uma medida provisória que facilita o repasse do recurso federal para estados e municípios fazerem essa obra através do fundo de catástrofe. Ou seja, não precisa apresentar previamente um projeto detalhado. Apresenta um programa de trabalho, nós liberamos o recurso e o município e o estado tem condições de fazer o projeto e executá-lo e prestar contas na execução. Agora a senhora mostrou ali para a gente um sistema informatizado de monitoramento, né? A população, ela pode acompanhar de que maneira? Nós iniciamos esse sistema no início de 2012 e primeiro para que nós pudéssemos cobrar a realização e os resultados dos diversos ministérios envolvidos em cada programa. Então ele ainda não é um sistema público. Nós estamos agora, a partir do início de 2014, fazendo com que esse sistema possa ter um módulo gerencial e possa ser divulgado ao público para que as pessoas possam acompanhar. Nós vamos iniciar com um número de programas para ter facilidade e esperamos que a maioria dos programas, até o final de 2014, eles já possam estar à disponibilidade, à disposição da população. Atualmente, esse portal para o governo monitora quantos programas? Na Casa Civil nós temos cerca de 40 programas considerados prioritários para dar respostas à população em termos de demanda. Agora nós temos o portal da transparência já no governo federal. Todos os gastos do governo federal, toda a execução que nós temos do nosso orçamento já está no portal da transparência. O que nós queremos com esse sistema de monitoramento que nós temos aqui na Casa Civil é além do recurso, ou seja, da execução orçamentária e financeira, nós também apresentarmos para a população um balanço da execução física. Ou seja, quanto nós já colocamos à disposição da população de ações, de programas, de benfeitorias. Ministro, eu queria insistir na questão dos desastres naturais. Apesar de vocês já terem realmente uma implantação do sistema de monitoramento, ter uma meta de expansão, eu queria entender por qual motivo ainda não é possível evitar esse tipo de tragédia? Primeiro que a gente não tem como evitar chuvas. Não temos como evitar vendavais e não controlamos isso. Então, é uma situação que nós temos que conviver. Assim como o Japão convive, com outros países convive, você não evita tsunamis. O que nós temos que procurar é fazer com que a população que está morando em regiões que podem ser atingidas, nós melhorarmos a infraestrutura dessas regiões ou até tirarmos essas pessoas dessas regiões mais vulneráveis. O programa Minha Casa Minha Vida foi um programa que teve muito esse foco também. Ou seja, de ter residências e habitações para que a gente pudesse fazer com que as pessoas que não têm ou que moram em situações de risco pudessem ser transferidas. Por exemplo, dragagens de rios. Nós temos um programa que estamos realizando já em grande parte com o Rio de Janeiro, que sempre foi um estado muito afetado por desastres naturais. Estamos iniciando também a realização com o Espírito Santo. Contenção de encostas, ou seja, para que não tenha deslizamento de morros. Contenção de cheias. É óbvio que são muitas obras por todo o Brasil e a gente não tem condições de fazer isso num curto espaço de tempo. Então, nós mapeamos as áreas com os principais riscos e iniciamos esse processo por essas áreas. Então, nós esperamos que aí, num tempo próximo, a gente já consiga, nessas áreas, ter uma resposta e evitar catástrofes maiores. Mas o número de municípios monitorados ainda não é inexpressivo? Ainda não é muito baixo? Acho que não chega a 300? Não, nós já temos mapeamento em 538 municípios, chegaremos a mais de 800 no ano que vem, acredito que já no primeiro semestre. E o nosso foco foi justamente naqueles municípios onde acontecia o maior número de catástrofe. Porque como são 5 mil municípios, qual é o critério para você iniciar o monitoramento e para você iniciar as obras? Tem que ter um critério. Então, nós pegamos os municípios onde nós tínhamos mais situações de deslizamento, mais situação de enchente, onde nós tivemos mais mortos em decorrência de desastres naturais e focamos esses municípios. É óbvio que nós queremos expandir isso. Mas esse monitoramento, para fazer esse mapeamento, nós precisamos deslocar pessoas. A CPRM, que é a parte que cuida da geologia do governo federal, tem que ir aos locais, fazer o trabalho junto com os estados. E nós iniciamos esse processo a partir de 2011, início de 2012. Então, é um processo que ainda demora um pouco. Mas eu diria que hoje o Brasil está muito mais preparado para fazer esse enfrentamento, para dar respostas às situações de emergência do que estava no passado. E agora temos o desafio de fazer a aceleração das obras junto com os estados e municípios. Ministra, a senhora iniciou essa conversa fazendo um balanço dos trabalhos realizados pelo governo. Foram muitos e os resultados? Eu acredito que nós tivemos bons resultados em 2013. Apesar de enfrentarmos uma crise econômica no âmbito mundial, dos nossos parceiros comerciais estarem comprometidos com essa crise, o Brasil conseguiu proteger o emprego da sua população, conseguiu proteger a renda, conseguiu ter investimentos para a sua agricultura, fazer a proteção da sua indústria, conseguiu manter os programas sociais e distribuição de renda. Isso é um grande avanço. Eu acho que o desenvolvimento de um país, você mede pelos números, mas também pelo bem-estar da população. Outra coisa, a questão da infraestrutura, que a senhora estava falando, a questão de portos, rodovias, ferrovias, novidades para o início do ano? Olha, eu primeiro estou muito feliz com o resultado do PIL, que é o nosso programa de investimento em logística. Nós conseguimos fazer a concessão das rodovias com grande sucesso, um grande deságio, portanto pedágio barato, vai ter investimento no curto prazo, resultado para a população, e os investidores também tendo remuneração adequada. Conseguimos fazer esse ano o leilão de Libra, que foi um sucesso. Conseguimos fazer o leilão de dois aeroportos, além dos leilões de energia, petróleo, gás. Isso mostra que o Brasil está fazendo uma forte parceria com o setor privado, tem interesse dos investidores aqui, e nós teremos vários investimentos em 2014. Música 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 Música